Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, eu voltei aqui então para mostrar para vocês as minhas comprinhas de feira e a gente fez essas feirinhas aqui no supermercado e também peguei o ovo na feira livre. Então esse ovo aqui foi separado dessas comprinhas aqui. Eu acabei pegando lá no supermercado também algumas coisinhas a mais, então eu peguei dois fardinhos de refrigerante desse de garrafinha, porque minha neta adora, não é bem? Isso, cada vez que ela vem aqui ela pede. Isso, ela adora gente, de garrafinha assim. Pegamos quatro litros de leite, quatro refrigerante desse grande, peguei também aqui um salame, peguei mais daquelas torradinhas lá que eu falei para vocês, uma que eu adoro é essa daqui, queijo com cebola, peguei três dessas, três deixa eu ver, acho que é três ou duas, ah não, peguei só duas, gente. Duas torradinhas assim com sabor, peguei também pessoal, esse macarrão aqui para fazer yakisoba aqui em casa. Eu vou gravar a receitinha para vocês. Peguei aqui também os meus temperinhos, chimichurri. Bom, então eu vou mostrar todas as coisas da feira. E pessoal, eu não peguei notinha de nada, por quê? Porque cada coisa aqui a gente foi comprando em supermercado diferente também. Ah sim, é. Então assim ó, aqui a gente pegou de um supermercado, aqui a gente pegou de outro, ali a gente pegou da feira, então eu vou falar o total de tudo para vocês, tá? Bom, então vamos começar aqui amor? Ó, pegamos uma cartela de ovo então, peguei aqui também gente ó, tomate, chuchu, peguei dois pacotinhos assim ó, de cheiro verde, porque o meu cheiro verde a gente já andou cortando lá, então ele tá bem pouquinho. Aí enquanto ele cresce, eu peguei dois pacotes aqui para o meu marido já higienizar e vai picar para a gente poder congelar. Coitado dele. Ô, coitado. Peguei aqui também ó, duas abobrinhas, essa semana eu quero ver se a gente foca mais em comer legume, vamos ver né amor? É bom, vamos tentar né? Peguei mandioquinha, porque essa semana também eu quero fazer uma sopinha maravilhosa aí durante a semana, agora com friozinho né? Tudo de bom. Peguei aqui ó, cebola, peguei pimentão, que eu também peguei esse pimentão aqui para fazer uma receitinha joia, maravilhosa e eu vou mostrar também pra vocês. Peguei vagem, couve-flor, peguei também aqui ó, brócoli, já dá pra gente colocar lá no yakisoba. Aqui tem duas mangas, peguei banana, cenoura, limão, beterraba, batatas, porque não pode faltar batata aqui em casa gente. Peguei pepino, a batata tava no preço bom? É? Ai que bom, porque as compras ficaram caras. Pelo menos a batata mais barata né gente? pepinos ó, eu gosto desse aqui mais fininho. Peguei aqui também dois mamão papaya, uma bandejinha desses tomatinhos aqui ó, não é o cereja não gente, esse é o sweet. Bom, e aqui como já falei né? Peguei aqui os temperinhos, o macarrão de yakisoba, as duas torradinhas, o salame, os refrigerante, leite e foram essas então as comprinhas extras aqui de casa tá? Pra concluir a nossa compra do mês de agosto. O total disso tudo gente ficou em 288 tá? Então soma lá com as minhas compras do atacadão e mais essa quantia aí. Foi isso que a gente gastou então esse mês. Ficou bem caro né? A gente também achou. Mas enfim né gente? Mas a gente comprou bem lá no atacadão coisas assim que vai durar tipo vai passar de dois meses tá gente? Então pra nós aqui em casa vai valer a pena porque numa próxima compra a gente vai gastar um pouco menos tá? Bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas comprinhas pro mês de agosto. Se você gostou não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau tchau